Não pode aguentar O meu desejo de analisar Poder bem falar Por isso eu vou naquela janela O meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sente bom chegar Por isso eu vou naquela janela Falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Não sente bom chegar Por isso eu vou naquela janela Seu jeito de olhar ainda me lembrei Fiquei querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem E o tempo foi feio no tom Sempre procurando, mas ela não foi E essa abertura, tudo bem Esses que o seu jeito não pode aguentar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Manta a ter, Manta Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Polícia, eu vou na casa dela, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Polícia, eu vou na casa dela, tá me esperando na janela Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Polícia, eu vou na casa dela, tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Polícia, eu vou na casa dela Polícia, eu vou na casa dela, tá me esperando na janela E aí